Conheça as principais despedidas em alemão. Você já conhecia todas essas despedidas em alemão? Quais que você mais usa ou as que você mais escuta? Comente aí embaixo. E se você não está inscrito no canal do YouTube ainda, aproveite, inscreva-se no canal e ative o sininho para ativar as notificações e receber os novos vídeos. E eu te espero no próximo vídeo. Auf Wiedersehen! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho